Música Khazakaka, Sala do Hazar Chópez Gaza Yudhko Lakhbhakti Mahinayin Hone Jairahin Lekin Abhi Duk Israel Kiki IDF Gaza Se Hamas Ladaqon Kaka Safaya Nahin Karbhai Hai Hala Khe Pichle 36 Ghandtou Mhe Izraeli Sina Nen Hamaas Khe Ladaqon Khe Saat-Sathe 200 Sejadeh Filistinio Kho Maa Đala Hai Hiraani Khi Bata Toh Yeh Khe Izraeli Sina Pera Pichle 2 Hiftho Se Achanak Hamaas Khe Ladaqon Nen Ottari Gaza Dakshun Gaza Mehe Zabar Dust Hamladeh Shuru Kerti Hai Sala Ke Akhirin Dinn 31 Dicembur 2020 Kho Hamaas Khe Derap Se Jari Kiya Gaya Is Video Kho Dekhiye Jis Mhe Hamaas Khe Ladaqe Izraeli Khe Tep Paktar Banh Ladaqo Vahinu Pher Beحد Paas Se Hamladeh Helmet Pahen Rhe Ben Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query